É isso aí galera, mais um vídeo do Hulk. Nesse vídeo a gente vai fazer ali a parte interna da porta, tá? Pra gente já conseguir terminar a coluna aqui, fazer aquele cantinho, já tendo a porta como referência, tá ok? Pessoal, vai aparecer um cheadinho aí no fundo, graças a Deus é a chuva que tá caindo, tá? Então, vamos relevar porque ela tem prioridade, tá ok? Então, vamos partir pro serviço aqui, pra gente terminar essa porta e fazer a coluna. Espero que vocês curtam o vídeo. Se você curtiu o vídeo, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo. Não esquece de deixar seu like pra ajudar o canal. Isso galera, e não esquece, hein? Mão na lata! Fui, tchau! É isso aí! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto